Cê tá vendo? Maria Desce, desce, desce Maria, tem alguém aqui também Galera, 2h20 da manhã agora, nesse exato momento Tava no computador upando um vídeo pro Carlinhos Comecei a escutar barulho Vim aqui no banheiro Porque eu achei que essa janela poderia tá aberta Tá entrando vento, fazendo barulho Olha que mano, eu vim aqui fora Agora é pouco E eu tô achando que é a mulher de branco A questão é Eu não lembro se ela já apareceu de madrugada, sabe? Porque a Maria tá dormindo Eu só não tô dormindo porque eu durmo muito tarde E aquela porta ali, deu uma mexidinha O problema é que eu não sei se eu acordo a Maria, se eu não acordo O problema é que eu não sei se mexeu de verdade ou se é coisa na minha cabeça Só sei que eu tô com medo, tá ligado? Esse é o problema Mas eu não vou acordar a Maria não Eu vou lá embaixo sozinho mesmo E é isso Tipo, só tá eu e a Maria na mansão Nem minha mãe tá aqui Ninguém Maria O que foi? O que que foi? Ai, que surto O que que foi? Não sei, alguém tocou em mim Vem cá, é a mulher de branco Ainda? Desce, desce, desce Você tá falando sério? Tá, tá bom Ai, caraca Agora? Agora eu tô conseguindo Quem tá aí? Você não viu nada? Você era anônimo, alguma coisa? Mano, eu acho que é a mulher de branco de verdade Ai, caraca, tô conseguindo Força bastante Maria, fica ali com a coisa Eu vou correr Fica ali com a coisa e eu vou correr Gente, olha isso Não dá pra ver daqui, mano Calma, Maria Maria, eu tô com medo E se não for a mulher de branco? Você viu? É, ela, ela O cabelo dela bateu na minha cara Maria, você tava dormindo? Maria, a coisa só corre Será que eu vou lá? Vai, vai Maria, eu tô com medo de não ser Por quê? Espera aí Mano, acho que eu vou lá Você já tá aberto? Maria, cai Desce, desce Maria, é ela, é ela Vem, desce Não, fica em cima Vem, vem, vem Vem, vem, vem É ela, é ela Eu vi o cabelo Eu não sei se consigo pegar na câmera Vem, vem, vem Vamos ficar de fora Mano, mas ela nunca veio essa hora, mano E é ela Eu vi o cabelo Que? Mano, eu ouvi barulho Tô ouvindo barulho faz um tempo Só que eu achei que era no meu banheiro Depois eu vi ali embaixo Vem pra cá Mano, eu só vi um cabelo rastando aqui na minha cara Mano, eu acho que eu vi alguma coisa ali em cima O cabelo rastou na minha cara e ela fez assim no meu braço Ai, nossa, eu vi muito sucesso Mano Ai, eu vou lá não Aperta Sai daí, vem pra cá, vem pra cá Não, 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 não Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Não, que quer ir sozinha Ela tá aqui em cima? Ela tá no quarto Maria, mas eu acho que eu vi alguma coisa lá Gente, já faz muito tempo que a gente não vai lá em cima Ela tá na madeira, na cabeça, na cabeça, na mão Você conseguiu ver ela? Eu consegui, ela tá ali Vai ali Não, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Mano, agora eu tô com medo Gente, só pra vocês entenderem uma coisa Já faz muito Vamos abrir as portas, que tudo tá em casa Calma aí, vem pra cá Ela tá com uma madeira na minha Calma aí, vem pra cá Não, e se ela jogar? Se ela jogar alguma coisa? Então, ela tá com uma madeira na mão Cadê, Maria? Tenta ver, ela tá com uma madeira na minha cabeça Não tem nada Isso aqui, tem alguém lá em cima Aonde? A luz piscou Eu falei que a porta tava aberta Mano, eu falei que eu tinha visto Grava, grava, grava A luz Mas que luz? Aonde? Gente Maria, mas você não tava aqui agora? Você não tava? Gente, olha essa luz Mano, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá A porta do escritório não tá mais aberta Gente, como se mudou pra baixo? Gente Bateu a porta Maria, vamos entrar Que agora eu tô morrendo de medo Mas tem outra lá em cima Mano, eu não sei Meu medo não é ter outra lá em cima Meu medo é ser a mesma Se tiver outra lá em cima, tá bom Mas como você não escutou? Não sei Vai que é um fantasma de verdade Mano, a mulher de branca é a única que a gente não Você vai ter ali? A mulher de escada no escritório? Mano, já faz muito tempo, galera Que a gente não sobe lá em cima Depois que eu desci o escritório Eu acho que a gente nunca mais foi lá, né? Nunca mais Já faz, tipo, pelo menos um mês Que a gente não foi lá Foi a Neuza Parece que tem que der roupa Só que a porta não fica aberta Porque a porta não pode ficar aberta, gente Porque se chove, molha Então a porta sempre fica fechada E a Maria viu a porta aberta Começou a piscar Mano, pior que eu não sei o que fazer Eu não sei se a gente espera Eu não sei o que a gente faz A gente não sabe Se é pra descobrir alguma coisa Agora eu não Mano, que susto Ai, caraca Achei que era deitado Mano, olha isso aqui Parecia muito alguém deitado Eu tô com medo de tudo agora Eu não sei se a gente Subiu ou não vou Não, Maria, tá lá em cima Não desceu É o início que tá rascado Mas antes de ficar trancada A gente acorda O que? Eu tenho solto na casa Tá, mas pelo menos solto A gente consegue correr Se a gente subir Prende lá em cima Já era Vamos tentar olhar aqui Fez barulho aqui Fez barulho nessa porta Mano, não fica sentada Não fica sentada Gente, não faz sentido nenhum Fez, ó Lá no escritório A Luiz começou a piscar Tem um aqui em cima Na sacada que a Maria viu Falou que tava com alguma coisa na mão E agora tem na garagem também Não, porque a gente tinha De criado a possibilidade De ter mais de uma Mano, mais de uma Só que eu já contei três Então Você tá vendo? Você ouviu, você ouviu Maria, Maria Olha em cima da árvore Ali, Maria Você tá vendo? Gente, não sei se vocês conseguem ver Você tá vendo? Tô vendo Tô vendo Tô vendo um barulho preto Na cabeça Sai daí Maria Eu acho que eu vi um vulto Lá em cima também Ai, João Eu não tô ficando com medo Eu não tô ficando com medo João, eu quero subir pro quarto Eu tô com medo de subir Mano, mas em cima eu tô com mais medo Você tá ficando no seu quarto Não tem ninguém lá E se tiver já? Não, não tem Maria Será que a gente sobe? Pro seu quarto, João Pro seu quarto Gente, olha as luzes da casa Apagou tudo Mano, só tá Sente essa luz Sente a luz aí Pronto, vamos ficar pelo menos aqui Maria, eu vi uma coisa ali Mano, é que na câmera não pega direito Eu vi uma cab... Ai, meu Deus Você viu? Será que a gente sobe? Vamos subir, vamos subir Vamos subir Ai, ai Vem, vem, vem Sobe, sobe, sobe Maria, mais uma Maria, eu vi um vulto ali no seu quarto João, passa correndo pro seu quarto Ai, tá aqui, tá aqui também Mano, entra devagar Entra devagar Não, entra rápido A gente viu alguma coisa aí Maria, a porta abriu ali A porta ali tá batendo Ai Entra, entra aqui, entra aqui Entra aqui Você olha no banheiro aqui? Se tem alguma coisa? Eu não acussei daquele Fecha essa porta Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem... Ai, sobe a porta Ai Alguém vai ter uma porta daqui Vem aqui em cima Mano, aqui não tem ninguém Eu falei, eu vi um vulto no seu quarto Eu acho que tinha uma no seu quarto também Tinha uma no escritório Tem uma na gata Tem quatro? Como fica dentro do banheiro? Se tiver quatro, gente Eu prefiro que tenha quatro Do que seja uma só Porque se for uma só É alguma coisa totalmente sobrenatural Esse que é meu medo Esse que é meu medo, entendeu? Eu vou deixar essa porta Tranca, tranca Tranca essa porta Melhor, tranca essa porta Mano, eu acho que é melhor deixar trancada Já era Eu já olhei o banheiro Não tem nada Vou fechar a mão Tá vendo, tá de boa Cê tá vendo? Qual é que é o banheiro? Não tô Mano, a câmera não pega direito Gente Sabe esse vão preto, gente Que tá bem ali, então? Maria, abre essa porta Abre essa porta Qual que é a gente corre? Vou tentar ver se eu consigo gravar O banheiro, o banheiro, o banheiro O banheiro Maria, eu acabei de vir no banheiro Não tinha nada Não tem nada Ai Maria, vamos sair daqui Vamos sair daqui Maria, tá aqui Sai todo lugar Vambora, vambora Abre aqui Sai, sai Maria, olha lá Cê tá vendo? Maria Desce, desce Maria, tem alguém aqui também Desce, Maria, melhor descer Desce, desce, desce Desce, eu vi ela ali Mano, olha a porta aberta Ai, 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 ai Ai, ai, ai Desce, desce Vem, Maria Vamos lá pra fora Vamos lá pra fora Ai, meu Deus Desce, vou Maria Mano, vamos pro quarto Vamos trancar lá Ai, ela tá lá no meu quarto também Lá no fundo é pior, meu Tem alguém lá em cima Eu acho que é melhor ficar aqui do que ali em cima E ai, você tá atrás da tela? Ai Mano, eu não sei o que faço Eu não tenho ideia do que eu fazer Vamos sair de carro Cadê? Pega, vem, vem, vem Cadê a Sarah? Mano, mas e daí? Vamos entrar dentro do carro pelo menos Vem, Maria O mano, olha aqui, tá aberto também Vem Entra, entra, entra Gente, pelo menos fica um pouco aqui na frente Depois a gente vê o que faz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.